Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do IPVC Bom, eu falei da foto da língua da Mari, eu não tenho ela aqui, vou trazer na quarta-feira, porque quarta-feira é dia de Mari Help, mas traduzindo a imagem, o Ricardo está sinalizando que é uma língua grande, não amigo, não é uma língua grande. Não é. Sabe aquele abdômen que a gente vai para a academia, trincadinho, porque é um abdômen treinado, estimulado, assim é a língua da Mari, cheia de gominhas, de tanquinho. Se a gente malhasse, né, abatiu, o abdômen igual a língua, estaria da mesma forma, mas... Eu vou trazer essa foto quarta-feira. O Mari Help da semana é como trincar a língua. A língua. Boa tarde, amiga. Boa tarde, mas vamos responder então como trincar a língua. Ligue a sua TV a uma da tarde, todos os dias, que mesmo que Mari Verdan não está aqui na frente das câmeras, ela está por aqui, ó, atrás dos bastidores. Trincadinha. Aliás, meu povo, a audiência do A Casa Sua, hoje é o último dia de Mari Verdan aqui no A Casa Sua, com 27 anos. Ai, amiga. Ai, é o aniversário dessa gasta maravilhosa. Meu Deus, a Thay estava aqui. Amiga, você está triste? Eu não, gente, eu não estou triste, mas, né? É o peso. É um peso, assim, tipo, parece que ontem eu tinha 18. Quem está em casa tem a nossa idade, é o que já tem um pouco mais, sabe, que passa assim, né, 28. Acordei e estou com 28. Mas é aquela história, são 18 anos que a gente vive esperando fazer 18 anos. Sim, quando fez... Pronto, dali para frente, só ladeira abaixo, você não vai passar mais nada. Exatamente. Piscou, você já está com 30. Olha eu. Bom, mas vamos falar da vida dos outros, chega de falar da nossa idade. É, chega, chega. Chega de te entregar. O que você separou para a gente de bacana? Amiga, hoje o babado está entre 80% de relacionamento, 10% de Big Brother e 10% de saúde, viu? Então, os relacionamentos aí bombando. Mas é namoro ou é rompimento? Não, é casamento. Não tem traição? Noivado? Não, traição não. Hoje eu estou light. A linguinha não está venenosa. Não, hoje está amor puro. Então puxa a fila. Mas vamos começar? Ah, então eu separei Juliano da dupla Henrique e Juliano. Ele já está aí com a Moana, a mulher dele, desde 2011. Nossa, 11 anos. Não, desde 2009 eu acho, porque são 13 anos que eles estão juntos. Em 2018 ele pediu ela em casamento. Aí teve o noivado, ele pediu no programa do Serginho Grozman, inclusive. Nossa, que demais. É, demais, né? E aí, em 2018, aí veio 2019, acho que eles planejaram em casar em 2020, aí veio pandemia, não houve casamento. Mas assim, casamento festa, tá, Tati? Porque eles já estão juntos aí há muito tempo, tem até duas filhas. E agora, no final de abril, vai acontecer a cerimônia dos lindos. Pois irá colocar o vestido de noiva. Pois é, 13 anos depois. Você está vendo como é que nunca é tarde? Eu estou com nove. Amiga, é o que eu ia te falar. É, sim, é o nosso nome. Não, a cada notícia que eu venho falar de casamento, eu já, né, a autoestima já, meu Deus do céu, vai dar certo. Vai dar certo. Jailton, depois a gente conversa. Então, aguardamos aí o final de abril para o casamento de Juliano e Moana. Eles estão, eu falei que eles têm duas filhas, né, que é a, desculpa, é a Maria Antônia, que nasceu em 2019, e a Maria Clara, que nasceu ano passado. Duas Marias. Duas Marias. Que lindo. Que mais, amiga Mari? Próximo, esse é um babado até para mim, tá? Entre Ana Clara e Rodrigo Mussi, que é o participante do Big Brother Brasil deste ano, inclusive o segundo eliminado. Quando ele estava na casa, ele tinha alguém aqui fora, assim, não era nada muito sério, mas tinha. Eu pisquei, fui ler lá, saber da vida deles, e eles estavam ficando. Ele, Ana Clara? Ana Clara e Rodrigo, ficando. Esse daí é aquele hétero top, tóxico? É, aquele que jogava, não falava em outra coisa, a não ser jogo. Estava comendo pão com o Arthur, estava falando de jogo. Exatamente. E então, descobri que eles tiveram, assim, um... É, estavam dando uma afertada, mas agora parou, amiga. Já acabou. É, foi assim, questão de segundos, é por isso que eu falo, eu pisquei, o pessoal casa, namora, fica e desfica já também, né? E agora, já ficaram além do respeito, eles conversam, trocam mensagem, mas a gente sabe também, né, galera, que a Ana Clara não é assim, tipo, desde quando ela saiu do Big Brother, desde quando a gente começou a conhecer a Ana Clara, porque eu só conhecia ela quando ela participou do Big Brother. É, ela não assume nada, né, não tem nenhum namorado, muito discreta, enfim. Então, vamos aguardar aí, respeito, né, e intimidade com o Rodrigo, já tem, agora só falta um relacionamento. Então, tá bom, vamos aguardar as cenas do próximo boy. Vamos, ou do mesmo, né? Ou do mesmo, quem sabe. Vamos aguardar. Sequência? Sequência, temos GK, GK, que está aí também de romance com o filho do João Apolinário, que é o João Apolinário Neto, né, bilionário, trilionário, dono da Polishop, enfim. Enfim, eles se conheceram num ciclo de amigos, né, dela, e aí, tá aí a gata, né, assumidíssima, ficando, conhecendo, né, não é um relacionamento, mas tá conhecendo e tal. E você sabe que GK é muito intensa, né, ou ela tal, ou ela não tá. É verdade. Ela é muito intensa. Então, eu tô aqui só acubando as redes sociais. Nossa, quem é seu sogro? Dona da Polishop. E o apresentador do programa lá, ele apresenta um programa lá também, né? Ele é um dos sharks do Shark Tank. Shark Tank, Shark Tank, exatamente. É, ele é um dos sharks, né? Ah, ele é um dos sharks, né? Ele não é o apresentador. Ah, tá vendo, ó. Pra que mais? Só que ele é o investidor mais top ali da lista, o mais ricão. Pois é, amiga. E ela tá com quem? E o almoço de domingo vai ser onde? Na onde? Usando quatro anulas, com as panelas, eletrodomésticos. Eu quero ver se a sua frigideira, ela gruda pra fritar ovo. Quero ver, da GK aí, a partir de agora não vai grudar mais. Ela vai fazer stories no Instagram. Vai. Caramba, Polishop. Três stories apenas, viu? Porque senão já fica muito caro. É, exatamente. E esperem chegar no próximo story pra ela contar. Vai chegar. Acabou de namoro, amiga? Não, ainda tem um casamento. Ainda tem o casamento da Luísa, do filho do Roberto Justus. Foi um casamentaço lá no Copacabana. Filha do Roberto... Eu vi algumas coisas aí na internet, 20 semanas. Eu achei que era o Roberto Justus se casando de novo. Não, mas eu não julgo. Não te julgo. Porque, né, são 30 e 10 casamentos, relacionamentos. Enfim, não. Gente, outra vez. A filha dele, a amiga Luísa, casou no Copacabana Palace. Básica. E nesse casamento... Bem básica. Bem básica. Nesse casamento teve aí a presença de vários famosos. Inclusive, Rodrigo Faro, Tiziane Pinheiro, César Trali, enfim. Mônica Salgado, ex-editora da Glamour. Pois é, muita gente. E, você sabe, né, o básico do casamento e da filha de Roberto Justus. Eu tô aqui aguardando pra saber onde vai ser a Lua de Mel. Será que é Maldivas? Ah, no mínimo, né? No mínimo. Esse povo. Ainda temos tempo? Vamos. BBB agora? BBB. Paredão. Paredão, Arthur. O Paredão está formado. De novo, Arthur? Vini. Não, peraí. Pedro Scooby. Calma, muita calma. Eu quero. Vini, Gustavo, DG participaram e Pedro Scooby. Quem está no Paredão é o Gustavo, o Vini e o Pedro Scooby. Vini, Gustavo e Pedro Scooby. Isso. Ah, esse Ruivo. Quem você acha que sai? O Ruivo? É, que é o Gustavo. Esse é o menino da caixa de vidro? Sim. Ela tá vendo como eu tô antenada? Tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ele? Ah, ele, né? Porque Pedro Scooby é o ganhador dessa edição, né? Vai ficar ali entre ele e Arthur. Então. Vini tem certo, só que o seu carisma. Eu acho que o Vini sai. Será? Eu acho. Vamos fazer o nosso bolão. Vamos. Assim, porque o Gustavo ainda joga, né? O Vini, eu acho que ele é muito forçado. E o Brasil, o Brasil tá vendo, como diz lá o quadro do BBB. O Brasil tá vendo, ninguém aguenta mais esse Big Brother. Podia sair uns três nesse paredão, né? Gente, eu sou... Pra já fazer um limpa. Eu sou BBBzera, mas essa é a pior edição. É a pior. Amiga, temos tempo pra mais um. Mais um? Qual é a sua última fococa? Nossa, sério? Então vamos falar aqui da Ana Beatriz Nogueira, que fez uma cirurgia. É uma atriz maravilhosa da Globo, fez uma cirurgia pra retirar um tumor, né? Um câncer que ela tinha no pulmão. Então, ela fez a cirurgia, deu tudo certo, a cirurgia correu com sucesso e está bem. Engraçado que ela falou no começo de março, né? Desse tumor e já fez a cirurgia e já está curada. Caraca, por falar em cirurgia, eu achei que você fosse trazer Juliette e seu aneurisma. Então, menina, então, verdade, a gente tinha separado pra semana passada. Pois é, guarda esse pra semana que vem. Eu não vou deixar você esquecer de sua musa, Juliette. Eu não vou deixar você esquecer de sua musa, Juliette e seu aneurisma.